Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, aqui é o Marcelo, eu estou aqui na cidade de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, na Avenida Luiz Argenta, para assistir um curso da Concept Wine. O curso foi idealizado pelo André e pelo Edgar, específico para a técnica de vinho, para quem quer se aprofundar no mundo do vinho. Eu queria ouvir um pouco de vocês, contar para a gente, que do Vinhos e Prazeres, o que é a Concept Wine, quais são os cursos que vocês oferecem, os tipos de curso. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edgar, sócio do André na Concept Wine. Temos o prazer de receber o Marcelo aqui nesse curso número 3 da Concept Wine, nosso grande amigo. Nós iniciamos com a escola há mais de 3 anos e nós focamos em cursos onde fala o vinho antes da garrafa. O que quer dizer isso? A elaboração de vinhos, os métodos de elaboração, as técnicas de elaboração, seja vinhos tintos, brancos, espumantes, vinhos especiais, defeitos dos vinhos. São todos os assuntos que nós abordamos diretamente de como o enólogo elabora o vinho. Esse é o nosso objetivo, de fazer com que a pessoa que está interessada em vinho possa aprofundar mais na parte enológica, né André? É isso aí. Então é isso aí pessoal, agradeço a participação do Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. E vocês que estão acompanhando a gente aqui no Vinhos e Prazeres, nós temos uma entrevista com o Edgar aqui da Luiz Argenta, ele é novo da Luiz Argenta há mais de 10 anos. Ele já foi presidente da ABE, Associação Brasileira de Elanologia. O André é um instrutor já há muito tempo também de cursos de vinho. Então eu tenho prazer de estar aqui fazendo um curso com vocês dois. Muito obrigado. E vocês de Vinhos e Prazeres, procurem mais sobre a Conceptwine. Eu vou deixar o link da Conceptwine aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar no site para conhecer os cursos. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal. E muito obrigado. Acompanhe a gente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.